Eu estou aqui com o Sérgio Cusim, é isso mesmo, ele não compreende, é porque o sobrenome dele é Cusim, você que já tomou no Cusim, a Guilherme, eu estou aqui com o Arribato de Buenos Aires, é isso aí, passou? Passei, 46 mil na luta, vamos que vamos, Sérgio, esse sobrenome não é à toa não, tem muito nego aí ardendo, e os cara ficam na dúvida, Cusim ou Cunão, essa é a questão.